Oi, CDF! Seja bem-vindo ao Dicionário do Programador do Código Fonte TV. A cada vídeo um termo, uma tecnologia ou uma palavra utilizada por todos nós neste maravilhoso mundo da programação. Container Você muito provavelmente já ouviu essa palavrinha em algum lugar. E não estamos falando de containers que são transportados em navios cargueiros. Na verdade, a imagem desse tipo de container vem à cabeça. Pois foi daí mesmo que eles se inspiraram para o nome. Mas os containers que falamos aqui são os utilizados em larga escala no desenvolvimento, testes e, principalmente, no ambiente de produção de softwares. Já falamos aqui sobre DevOps, certo? Olha aí o card para você assistir, mas depois desse vídeo aqui, aguenta um pouquinho. Então vamos começar a definir bem devagar para não deixar ninguém aí sem entender. Containers são uma forma de virtualização a nível de sistema operacional que permite rodar aí múltiplos sistemas isolados em um único sistema operacional real. Tudo bem até aqui? Então me responda, por que falamos que é um tipo de virtualização? Boa pergunta! Por que containers não funcionam exatamente como a virtualização que conhecemos? A diferença principal é que os containers conseguem compartilhar o mesmo kernel do sistema operacional. E essa é a tal da mágica. Exatamente! Como o Linux possui um kernel todo modularizado, é possível provisionar o sistema muito mais enxuto e, assim, poupar recursos. Por isso falamos que é uma forma de virtualização a nível de sistema operacional. Diferente daquelas máquinas virtuais que criamos aí com o VMware ou com o VirtualBox, por exemplo. É importante frisar aqui que o conceito de containers ainda se difere da virtualização em razão do seu conceito. O que queremos dizer é que com uma máquina virtual, você poderia usar diversos recursos e ferramentas, como, por exemplo, o Apache PHP MySQL e o PHP MyAdmin, tudo rodando no mesmo sistema operacional. No caso dos containers, a ideia é que cada container faça apenas uma coisa e assuma uma só responsabilidade. Ou seja, no nosso exemplo, você teria aí um container rodando MySQL, outro com Apache, com PHP e para sua aplicação, né? Mas pode até ser dividido em dois containers também, se você quiser. E outro para rodar aí o PHP MyAdmin. E essa é a mágica dos containers. Você divide responsabilidades isolando os processos de cada ferramenta. E assim, garantindo que nenhuma se intrometa no funcionamento da outra. Para serviços web, por exemplo, os containers deixam a infraestrutura muito mais intercambiável, eficiente e flexível. Isso pode tornar aí as coisas um pouco mais complexas de início, mas garante, principalmente nos servidores de produção, um ganho gigante de escala e performance. E o mais importante, sem apurrinhação. Agora, quando falamos de containers, temos que falar também um pouco sobre Docker. Você já ouviu falar? Pois é. Docker é uma empresa criada exatamente para o desenvolvimento de tecnologias para trabalhar com os containers. Existem aí concorrentes muito bons por aí, né? Mas o Docker, vamos combinar, né gente? Acabou virando aí a tecnologia padrão para os containers. Se você quer dar uma experimentada em containers Docker, a gente tem aqui no canal, vou deixar o cardzinho aqui para você ver, lá no Mão do Código, eu e a Vanessa, ensinando como criar um ambiente utilizando o Docker com o VS Code. Não podemos falar aí de containers sem deixar de falar um pouquinho do gerenciamento de containers, o que também é conhecido como orquestração. Acho que você já conseguiu perceber aí o quanto os containers podem ser práticos em ambientes de desenvolvimento. Mas o poder deles é incomparável de verdade nos ambientes de produção. Sem dúvida. Uma vez que os containers começam a tomar conta dos data centers, é preciso organizar, gerenciar e também monitorar eles. É aí que entra o papel dos orquestradores. A Docker possui um gerenciador próprio, mas os mais conhecidos por aí são o OpenShift e o Kubernetes, desenvolvido pela Google. Esses orquestradores são ferramentas incríveis que conseguem provisionar e remover containers de acordo com a demanda de requisições, por exemplo. Esse agrupamento de containers também são conhecidos como cluster. E assim como o kernel compartilhado dos containers, o cluster consegue compartilhar armazenamento, tornando possível rodar dezenas e até centenas de milhares de containers simultaneamente usando o mesmo armazenamento. Pois é, isso é incrível. Se você por acaso já ouviu falar da tecnologia de load balance, você verá que os containers são soluções muito mais eficientes, na grande parte para aplicações distribuídas. O dicionário do programador é uma parceria com a HostGator, uma das maiores e melhores empresas de host do mundo. Mantenha seu site sempre no ar pelo melhor custo-benefício. Então acessa aí hostgator.com.br ou melhor ainda, o nosso link aqui embaixo que vai te dar 50% de desconto. Então vamos ensinar agora uma situação da vida real aqui, só para vocês terem uma noção de como a tecnologia de containers pode nos ajudar. Imagina que você tem aí um site de vendas e que toda vez que você dispara uma newsletter, o número de visitantes aumentam assim vertiginosamente. A solução de containers pode ser utilizada muito bem nesse caso, pois com o orquestrador bem configurado, é possível provisionar quantos containers forem necessários. Exato. Então vamos imaginar aí que cada container dê conta aí de uns 500 usuários fazendo requisições. Imagina agora se de uma hora para outra, 10 mil usuários entram na sua loja virtual. O orquestrador vai criando aí novos containers. E a partir do momento que forem diminuindo as visitas, os containers vão sendo removidos. Pois é, gente. Esse é o tipo de benefício que os containers nos dão. O legal é que quando pensamos em containers, não necessariamente estamos ali replicando toda a nossa aplicação nele. Até dá para fazer, mas na verdade a replicação é só da infraestrutura que vai executar a aplicação. Os arquivos, imagens, banco de dados, ou seja, o volume, podem ser compartilhados a partir de um storage, ficando acessíveis para os containers como se fossem volumes próprios. Simplesmente sensacional. E aí, gostou? Tem muito mais na nossa playlist ou na descrição do vídeo. Aproveita o embalo, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no CDF TV e conversa com a gente nas nossas redes sociais e lá no grupo do Facebook. É isso aí. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.